Belmonte é Maraíba e milionários aí Vai, vamos ver Agora o bicho pegou Se eu pudesse me contar Como eu sofro doiria Se eu soubesse onde estás Ao teu lado eu voltaria Faz um ano que eu choro noite e dia Faz um ano que eu padeço de saudade Vida minha Faz um ano que eu padeço de saudade Vida minha Lá maior agora, lá maior Ando sofrendo tanto Em busca do teu amor Tu vive sempre sorrindo Sou um ponto de minha dor Tão com um espinho tão negro Sem pena ferindo a flor Ando sofrendo tanto Porque tu não me queres Poder ser teu escravo Muito mais se tu quiseres Vivo seguindo os teus passos Havendo tantas mulheres Este amor vai me deixar louco Este amor sei que vai me matar Teu orgulho é mais alto que as tu tens Que eu jamais poderei alcançar E aí E aí E aí E aí